Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Tá começando mais um vídeo incrível neste canal. Pra você que não me conhece, meu nome é Larissa Petrizo. Hoje vamos falar um pouquinho do Instagram. Vocês estão amando essa sequência de vídeos. Então vim falar mais um pouquinho pra vocês do Insta. Mas antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e o seu comentário com o seu arroba do seu Instagram. Tá? Eu vou seguir todo mundo que deixar o arroba aqui. Então bora lá pro vídeo de hoje. Você já se perguntou o que é essa aba Explorar do Instagram? Ou por que que aparecem certos conteúdos pra você que soa super familiar? São conteúdos que você gosta, que você geralmente fica horas ali naquela parte de Explorar do Instagram. E não sabe por que que você acaba se identificando com aquelas pessoas que você acaba nem seguindo? Vou te dizer nesse vídeo então o porquê disso e como que você faz pra estar nessa aba Explorar e com isso aumentar o teu engajamento. Então vamos lá. Basicamente essa aba Explorar são pesquisas que você faz, que o Instagram sabe, que você curte, que você comenta, que você salva, que você manda pra outras pessoas. Então são conteúdos realmente que vocês gostam e se identificam sim. Por exemplo, na minha aba Explorar aparece muita coisa de comida, de doce, de noivas. Eu tô muito ligada a esse mundo de noivas que eu vou casar. Então eu tô sempre pesquisando sobre vestido, sobre tema, etc. Então aparece muito esses tipos de conteúdos pra mim, que soa super familiar porque eu realmente procuro. Então essa aba Explorar foi feita justamente pra isso, tá? Pra você se identificar com um grupo de pessoas, acabar clicando, vendo, seguindo outras pessoas que também gostam do mesmo conteúdo que você. E com isso criar como se fosse grupos no Instagram. Existem vários grupos de pessoas que gostam de tais temas. Isso é normal, tá? Isso é pra você sempre estar seguindo, interagindo, né? Curtindo, né? Se você gosta de certos temas e o Instagram te traz vários outros Instagrams que trazem esses temas pra vocês, basicamente você é um seguidor feliz, né? O Instagram vai te fazer uma pessoa feliz e você não vai largar da ferramenta Instagram. Então por isso que é aquela bola de neve que você sempre vai vendo ali os perfis, né? Que super se identifica com você. E basicamente o Instagram faz isso também com a sua conta. Por exemplo, eu posto muito sobre o mundo fitness, né? Alimentação, sobre roupa de academia, meu corpo, minha rotina. E eu vejo que tem aumentado muito a minha interação, os meus seguidores, tá? E as minhas curtidas, as pessoas vão mandando mais o meu conteúdo uma pras outras, tem mais salvamento. Justamente porque o meu conteúdo, né, vai pra aba explorar. E como eu sei disso? Na nossa foto a gente tem como ver, gente, lá embaixo fica marcadinho no ícone que eu vou deixar aqui pra vocês. Aonde você consegue ver o alcance que aquela foto, aquele conteúdo que você gerou, teve. E tem uma parte chamada de explorar, tá? Essa parte é justamente quantos cliques você teve na parte explorar. Lari, eu não sei se eu fui pra essa parte explorar. Eu vou te dizer que o Instagram basicamente entrega... Todas as vezes que você posta, ele vai colocar ali em algum momento a tua foto, teu conteúdo nessa aba explorar. Mesmo você querendo ou não. Agora, o desafio não é você ir pra essa aba, porque basicamente todo mundo vai pra parte explorar. É quanto tempo você dura nessa parte, né? Porque ele pode colocar você ali durante 10 minutos e você rapidamente sair da parte explorar. Então, o segredo é como ficar mais tempo nessa parte. E como ficar? Gente, quem tiver mais clique, mais salvamento, mais interação, mais comentário... Tô ali passando e eu vi um vestido de noiva que eu gostei. Se eu clicar e outras pessoas também clicarem, que tem como você saber quantas pessoas clicaram, porque nesse D, explorar, você vai ter ali do ladinho o número. E são números de cliques que você teve. Quanto mais você tiver, mais tempo você vai durar nessa parte explorar. Eu não sei se vocês conseguiram entender, mas foi uma forma mais clara que eu consegui explicar aqui pra vocês. que, na verdade, o que é, assim, super válido é quantos cliques você vai ter. Então, gente, quanto mais engajamento, quanto mais comentário, mais salvamento, né? Você mandar aquele conteúdo pra outras pessoas, nessa parte de explorar, mais tempo você vai ficar. Então, esse vídeo, na verdade, é essa dica que eu tenho pra dar pra vocês, que não sabem o que é essa aba explorar, pra que que serve. E eu tentei explicar de uma forma mais tranquila e mais correta aqui pra vocês. Mas, basicamente, é isso que eu falei. Todo mundo vai pra aba explorar. Isso é muito bom, porque você consegue ter mais engajamento, mais visualização. E quanto mais isso acontecer, mais tempo você fica na aba explorar do Instagram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar seu like e o seu comentário, tá? Então, foi esse o vídeo. Fico por aqui. Beijão. E até um próximo vídeo. Tchau!